A Escola do Legislativo realizou palestras sobre lixo e microplásticos nas águas. O objetivo foi apresentar um panorama bem fundamentado sobre a geração e o destino inadequado do lixo, de forma macro, micro e nanoplásticos. As consequências para a qualidade da água no estado do Rio. O risco que apresentam para a saúde dos ecossistemas e dos seres humanos. Eu diria que ela está num nível alarmante, já deixou de ser preocupante há algum tempo. Então nós todos temos que tomar consciência, é um assunto que a gente não gosta muito de falar, a gente pensa que bota o nosso lixinho ali do lado de fora, isso nós que temos coleta seletiva, e a gente fez a nossa parte, mas o ambiente está muito mais complicado do que isso. Não adianta só descartar o chamado lixo doméstico, é necessário dar o destino correto, mas existem outros como os industriais, químicos e aquele que é produzido em áreas de lazer, como parques, praias e pelas ruas. Os resíduos sólidos, quando se decompõem, viram microplásticos, que são altamente poluidores. Ações sociais têm sido feitas para reduzir a poluição com bons resultados. Mas é preciso ir além. Nós temos alguns casos pelo mundo, inclusive de praias que já foram. Tem um caso na Índia que foi limpo uma praia que era um verdadeiro lixão a céu aberto. Mas aqui no Brasil a gente produz muito mais do que a gente consegue limpar, isso é que é verdade. A questão hidrográfica do rio ajuda muito a poluição, principalmente quando se considera o aspecto populacional. A consequência é direta. Quanto maior o número de pessoas de uma determinada região, mais lixo será produzido. O que a gente vê nessas regiões mais populosas, com maior densidade populacional, é isso. É que o ser humano e principalmente os urbanos, aqueles que já vivem algumas gerações nas cidades, duas, três, quatro gerações, essa natureza se torna artificial, de certa forma. E eu acho que as pessoas acabam, por não ter noção desses ciclos que regem a vida, que na verdade esses ciclos são responsáveis tanto pela nossa existência, como por todas as formas vivas da nossa evolução, de certa forma os resíduos sólidos, principalmente os que vêm para a água, chamam mais atenção. Um outro aspecto considerado são as nove regiões hidrográficas do Estado. Em cada uma, há casos diferenciados, que vão do turismo da Baía de Guanabara ao sul fluminense, área com indústrias e muito poluentes. A região hidrográfica 1 de Baía de Lagrande, com uma população rarefeita proporcionalmente, muitas áreas verdes ainda mantidas, ou seja, então você tem algumas atividades que geram alguns impactos. Quando você vem para uma região, por exemplo, como o Baía de Guanabara, já são atividades relacionadas ao uso urbano mesmo. Se você vai, por exemplo, Médio Paraíba, você já tem indústrias, com todos os efluentes. Então, cada região hidrográfica, dependendo do uso que se faz da terra, do número de habitantes e das características históricas, agricultura, industrialização, aí você vai ter nessa bacia hidrográfica um tipo de características que vai poder ser, de certa forma, diretamente relacionada com o que vai se medir nas águas dos rios. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho